Pra apaixonar, aguanto encantos Sem saber, abri a porta da salida Sem querer, mudei o rumo de nossas vidas Eu perdi meu lugar no seu coração Tenho que aceitar a sua decisão E mesmo que você não volte atrás Fica só um pouco mais Apaga a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais Mas eu posso te impedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama demais Fica só um pouco mais Já me encontrei As promessas que eu não cobri Já chorei Sei que é tarde, mas estou aqui Pra retomar meu lugar no seu coração Não tenho que aceitar a sua decisão E mesmo que você não volte atrás Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Afaga a luz e vem dormir Se os homens são todos iguais Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama demais Fica só um pouco mais 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 Fica só um pouco mais